Eu sou obrigada a filmar, porque o Guilherme acabou de me fazer a pergunta. O que que ia fazer se eu ficasse doida? Tipo, do lado, a gente jantando, e aí me perguntam, o que que ia fazer se eu ficasse doida? O que que ia fazer se eu ficasse doida? Tipo assim... Eu não tenho nem ideia o que que eu faria. Fiquei doida. Tipo, surtou assim. É. Mas doida de tipo... Fiquei doida, tipo, que nem eu fiz agora. Tipo... Ficar perguntando o quê? Falando sozinho. O quê? Entendeu? Falando sozinho, tipo... Doida assim, tipo... Eu ia tentar achar uma terapia pra ti, né? Mas e se fosse tipo doida de doida, assim, não é? Ai, nossa, ele tá... Curar a luz, assim? É. Doideira que não tem cura, né? Tipo, a minha mania de acender e apagar a luz? Não, eu não sei. Não digo de doida, assim, tipo... Fiquei doida agora, sei lá. Vou sair na rua pelado, tipo... Eu sabia o que eu ia falar isso. Eu saí, eu saí, me esqueci onde eu deixei o carro, não lembro como volta pra casa. Tipo, e aí te lidam, assim. Cara, eu não sei. Eu ia pedir conselho pros universitários, assim, não sei. Cara, não tenho nem ideia o que eu faria. Eu cuida, né? É? Mas por que do nada isso? Eu tava brincando, só queria saber o que tu ia fazer. Ah, eu ia ficar do teu lado, ia te achar uma terapia, né? Uma solução, né? Ela te controla, Guilherme, te controla. Quem é tu? Ah, se tu endoidasse no nível quem é tu, aí ia ser meio complicado, né? Mas eu ia fazer que nem nos filmes de romance. Eu ia ficar fazendo e refazendo todos os nossos momentos. Me conquistar todos os dias? É. Não, eu já faço isso, né? Mas enfim, só pra eu ter que ser um jujo. Não, eu já faço isso.